Fala, meus cachorreiros! Sejam bem-vindos a mais um podcast Passeio Guiado com o Rafa Leixo. O conteúdo que vai ao ar todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã. E o podcast de hoje, a gente vai falar sobre o recomeço. Como assim, o recomeço? Galera, o negócio é o seguinte. Estamos voltando de uma grande ressaca, né? Eu não sei aí como é que foi o carnaval pra você. Pra mim não foi nada demais, né? Até porque, pô, sou casado, né? E eu não sou aquele cara da bagunça, não. Eu prefiro ficar mais de boa. Mas eu sim fui viajar. Fui viajar, fui conhecer Natal. Valeu Natal! Com alguém de Natal aí, meu lindo, se tiver me mandando uma mensagem lá no direct do Instagram pra mim. Pra gente bater um papo. Fui pra Natal. Fiquei em Natal. E lá em Natal eu não levei escurre, né? A Scully ficou hospedada no sítio, na minha hospedagem. Junto com mais uns... Nossa! Acho que tinha quase 30 cães, né? Nos dias de maior movimentação, né? Que foi sábado, domingo, segunda e terça. Foram quase 30 cães hospedados lá no sítio. Com bastante agito. Então o agito da Scully foi maior que o meu. E ela ficou lá durante quase 10 dias, vamos falar assim. Eu deixei ela no sábado, na verdade no domingo anterior. E peguei ela só depois... Ela ficou 14 dias, vai. Peguei ela no outro domingo. E gente, antes disso tudo, nós estávamos passeando, fazendo a nossa caminhada, que hoje, né? Que na verdade, esse ano eu mudei. Não é mais todos os dias, né? Caminhada intercalada com corrida, né? Depende do dia aí. Mas hoje não é mais todos os dias, esse processo de caminhar, de levar, de passear com a Scully. Por quê? Eu vinha sentindo, como eu já falei pra vocês em alguns podcasts passados, que ela não estava rendendo o suficiente, ou não estava... Sei lá, vamos falar assim, gostando efetivamente dos passeios, tá? Por quê? Estava sendo cansativo demais pra ela. Ela vinha ficando pra trás, o meu ritmo talvez estava sendo muito puxado pra ela e tudo mais. E aí, já estava tudo estabelecido, tudo certinho, tudo em dia, né? Já tinha meio que tudo planejado, né? E hoje, a gente voltou pro nosso passeio aqui normal, tá? Você está ouvindo isso aqui uma semana antes. Na verdade, eu estou gravando isso daqui uma semana antes. Hoje é terça-feira. E antes disso, nós estávamos... Ela estava de férias lá no sítio, passeando, não sei o quê. E qual que é a parada do recomeço? Por que que eu contei essa história pra vocês? Pra vocês entenderem a questão do recomeço. O que que é o recomeço? O recomeço, gente, é porque nós vamos ter que buscar novamente o condicionamento dela pra todos aqueles passeios que nós fazíamos. Entender o condicionamento dela pros passeios que nós fazíamos, tá? E a gente estava fazendo passeio dia sim e dia não. Em alguns dias, geralmente nas terças, nas quintas e sábado ou domingo, nós estávamos correndo. E eu já estava entendendo exatamente como que estava o ritmo dela, como que estava a vontade dela, como que estava tudo com ela, né? Já estava super ajustado essa linha. E agora a gente vai ter que passar por um recomeço. Então, nesse primeiro passeio, óbvio, eu não posso pegar firme. Eu já não posso... Ah, vou sair fazendo um baita passeio, vou fazer aquele passeiozão gigante, vou matar ela e vou sair correndo. Não. O recomeço, ele é sempre bem devagar, bem calmo, bem tranquilo. Tudo bom? O recomeço, ele é sempre bem devagar, bem calmo, bem tranquilo. Não adianta de uma hora pra outra eu já, tum, botar esse olho na guia, sair correndo e achar que ela vai ficar bem. Não, vai ser pior. Pior. Pior do Big Brother. Vai ser pior, né? Vai ser pior, galera. Vai ser bem pior. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar o condicionamento físico dela agora de novo. Então, o que eu faço? Nesse primeiro dia, nesse primeiro passeio que nós vamos fazer, eu posso ter a mesma quantidade em distância, porém em menor intensidade. O que eu faço? Eu diminuo o ritmo. E aí eu vou sentindo, durante o passeio, como ela vai com esse ritmo mais lento. Então, vamos lá. Só pra vocês entenderem como que eu vou medindo se o meu ritmo tá lento ou não, tá? Nesse passeio de agora, exatamente, no ritmo que eu tô, eu estou num ritmo mais lento. E ela está andando ao meu lado, tá? Então, ó, mais uma coisa legal. Por mais que ela tenha ficado 14 dias sem passear, sem botar guia, literalmente, ela fica solta no sítio. Ela tá respeitando. Ela tá, não está puxando. Ela não mudou nada. Por quê? Porque foi feito um trabalho durante três anos pra que isso acontecesse. Eu acho que ele vai fazer quatro anos agora. Três anos e pouco foi feito um trabalho pra que ela se comportasse. Não é nunca de uma hora pra outra. E quando a gente faz isso, quando a gente se dedica, o nosso cachorro não esquece, assim, de uma hora pra outra. Tá? Então, isso é uma das coisas que é muito importante deixar bem ressaltado aqui pra vocês. E a outra coisa é isso. Em relação à intensidade do passeio. Então, nós estamos em um ritmo mais devagar e ela está andando ao meu lado. Em alguns momentos, ela acelera um pouco o passo. Quando ela acelera esse passo, eu acelero também. Então, eu tô aqui medindo a intensidade do ritmo que eu preciso ter pra ser o ritmo ideal pra ela. Então, eu não sei exatamente, eu tô marcando no relógio aqui. Mas, quando você ouvir esse podcast, depois você me manda uma mensagem, eu te mando um print de como foi o meu passeio. Porque eu marquei aqui no relógio e eu vou saber exatamente qual foi a quilometragem que eu andei, onde eu andei mais rápido, onde eu diminuí o passo. E quanto foi a intensidade ligada à velocidade. Beleza? Então, esse podcast de hoje foi pra isso. Pra manter vocês atentos a essa volta, a esse retorno. O que vai acontecer aqui? Eu não sei quanto tempo vai demorar pra eu retornar e fazer tudo que eu estava fazendo. Mas, o que eu quero deixar claro é que nunca e não vai ser de uma hora pra outra. Muita gente pega um cachorro, ou então tem o seu cachorro, e aí do nada muda a chave e fala assim, muda a chave quando eu falo, gira a chave, sabe? Muda o mindset e fala, ah, eu vou começar a correr com o meu cachorro. Cara, aquele cachorro nunca correu. Aquele cachorro nunca, sei lá, às vezes nunca nem passeou, nem passeava direito. E aí do nada vai começar a correr e acha que vai ser bom. Não, não vai ser bom, vai ser péssimo. Então, sempre que vocês tiverem uma pausa muito grande de algo que vocês falam, pensem que vocês precisam retomar esse retorno que tem que ser feito gradativo. Ou seja, isso ligado tanto ao passeio, quanto a corridas, quanto a prática de esportes, quanto a obediência, comandos, né? Vamos supor, durante, sei lá, 20 dias, 15 dias, acho que ele ficou sem fazer comandos, sem eu exigir comandos dela, sem eu pedir comandos para que ela fizesse. Então, como que eu retorno a fazer esses comandos com ela? Gradativamente. Então, eu vou voltando pelo mais fácil. O que seria o mais fácil para ela? Senta, deita e aí eu vou evoluindo. Fica, gira, aqui, pula, cruza e assim vai evoluindo. Então, a gente sempre começa pelo mais fácil. Essa é até uma das dicas que eu dou para os alunos, para os novos alunos que entram no Manual do Candelar. E aí as pessoas têm grandes problemas. Geralmente, muito som. Quem entra no Manual do Candelar tem vários problemas. Dois, três, quatro. Isso é uma... Já foi feito, eu já fiz pesquisas com os mais de mil inputs. Fechamos... Hoje, como hoje é terça, eu estou gravando isso uma semana antes, eu vou abrir uma nova turma na quinta-feira. Então, eu não sei exatamente quantos alunos eu vou ter. Mas, o meu balanço de hoje são 1.169 alunos. E a pesquisa que rolou com esses 1.169 alunos me mostrou que eles tinham mais de dois problemas. Por isso, eles resolveram entrar no Manual do Candelar. E aí, uma das coisas que eu falo sempre para os meus novos alunos, nas primeiras aulas ao vivo, é o seguinte. Gente, foca em resolver o problema que para você é mais fácil. O que para você é mais fácil? Eu não sei, cara. Depende de cada um. Tem gente que o passeio é mais difícil. Então, foca em resolver o latido. O latido, às vezes, pode ser mais fácil. O xixi, às vezes, pode ser mais fácil. Depende. Depende. Por que eu falo isso? Foca em resolver o que é mais fácil. Quando a gente resolve o que é mais fácil, automaticamente a gente gera um sentimento, ou na verdade, um hormônio de prazer. Qual que é esse hormônio de prazer? Não vou falar. Dentro do Manual do Cão Ideal, a gente tem um bônus exclusivo onde eu falo sobre hormônios. Que influenciam os nossos cães e influenciam a gente também. Então, a gente gera esse hormônio, que é o hormônio de prazer. Isso acontece também no nosso cachorro. Automaticamente, a gente vai criando um vínculo com o nosso cão. E esse vínculo vai mostrando para a gente que a gente pode evoluir cada vez mais. E quanto mais a gente evolui, mais aumenta esse hormônio do bem, hormônio do bom, entre nós e o nosso cão. E aí a gente vai buscando resolver os comportamentos inadequados, ou os problemas que a gente tem. Do mais fácil para o mais difícil. Lembrando, lembrando o título desse podcast aqui, tá? O recomeço. O recomeço. Pensem que na hora de recomeçar, a gente volta do zero. A gente nunca recomeça do 100. Vamos fazer uma analogia básica aqui. Um carro tem que chegar, uma Ferrari, numa pista, lá na Alemanha, uma reta, de mil metros. Ela tem que chegar do ponto A ao ponto B, em, sei lá, 300 km por hora. Se ela para no meio dessa pista, quando ela volta a acelerar, ela recomeça do zero. Vocês entenderam? Então, a mesma coisa vocês vão ter que fazer. Começa do zero, vai para o 1, vai para o 2, vai para o 3, vai para o 4, e assim sucessivamente. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado muito desse podcast. Eu fiz com muito carinho. Como eu faço tudo para vocês, tá? E, se você curtiu esse podcast, você pode me mandar um direct lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, rafaleche.doglion. Arroba, né? rafaleche.doglion. No Facebook e no YouTube também. No Twitter também tem conteúdo meu. Conteúdo também no blog do Dog. Nossa, conteúdo em todos os lugares espalhados. TikTok. Ah, galera, tem um negócio muito legal aqui que eu preciso falar para vocês. No TikTok, me mandem uma mensagem no direct do Instagram. Se vocês entrarem com o link que eu disponibilizar para vocês no TikTok, vocês vão ganhar dinheiro. Ó, se liga só. O TikTok vai monetizar quem entrar com o link que eles mandaram para mim. Tá? É um link especial meu. E aí, você entrando no TikTok, sendo um novo membro da comunidade do TikTok, você vai ganhar grana. Exatamente. Beleza? Além disso, conteúdos em áudio, em vídeo, diariamente, dentro do canal do Telegram Dicas do Rafa. Se você quiser participar dele, tá rolando lá os meus stories no Instagram. Só você arrastar para cima lá que você vai entrar. E se você quiser fazer parte do Manual do Cão Ideal da próxima turma, é só me mandar um direct também. Beleza? Eu fico por aqui e a gente se ouve no próximo podcast, às 10 horas da manhã, terça-feira. Fui!